Sempre lembrando, meu terreno ali está à venda, esse terreno é meu, ele está para render aqui, Zona Nobre aqui da cidade, Altos da Vila Anes, vai ter esse visual aqui, 450 mil reais, se alguém estiver interessado, é só falar comigo, aqui é o Passo Fundo do Rio Grande do Sul e eu vou pegar o pasto para o meu cavalinho Alina.